Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é segunda-feira, mais uma semana que começa, mais uma semana repleta de vídeo para vocês e hoje é dia de uma lista sensacional. Mas antes, vamos para o de sempre. Deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo, de segunda a sábado, sempre na parte da manhã. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek, lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje irei trazer para vocês uma listinha de filmes de terror, mas uma listinha com sete filmes de terror para vocês assistirem no streaming do Star Plus, isso mesmo, Star Mais, o novo streaming da Disney ao qual está repleto de filmes lá, recheado de todos os gêneros, ação, terror, comédia, suspense, tudo que você possa imaginar tem no streaming. Então hoje irei trazer para vocês sete filmes de terror que vale a pena vocês assistirem aí na nova plataforma. E essa lista vai rolar logo após a vinheta. E para começar essa lista com sete filmes de terror para você assistir no Star Plus, eu começo com ele de 2002, Extermínio. Extermínio, para mim, é um dos melhores filmes de zumbis já feitos, um dos mais tensos, um dos mais aterrorizantes e um dos mais angustiantes, onde temos um grupo de pessoas que está tentando escapar de um vírus letal que transformou a cidade em zumbis. E o único jeito é chegar até um quartel onde há soldados ali que mantém as pessoas em segurança. E quando um grupo de pessoas consegue chegar até esse quartel do exército, logo eles descobrem que os zumbis serão os menores dos seus problemas. Extermínio é um filme essencial para quem gosta do gênero de terror com zumbis. Ele é muito bom, ele prende atenção, ele te dá medo, ele te dá angústia e te dá desespero e você só encontra no Star Plus. Bom, o segundo filme que eu indico para vocês do streaming é ele de 1979, eu estou falando do nosso querido Alien, o oitavo passageiro. Alien, o oitavo passageiro, se tornou um clássico cult, um dos melhores filmes de alienígena, um dos melhores filmes de terror já feitos, onde temos um grupo ali de pessoas que está numa nave e eles escutam tipo uns sinais de vida ali num meteorito ali. Então eles vão investigar esse local quando um deles é atacado por uma criatura. E quando a tripulação pensa que foi apenas um ataque comum, logo eles descobrirão da pior forma possível que essa pessoa atacada trouxe consigo um alien. Todo mundo conhece a cena, né? Aquela cena em que explode a barriga do cara e sai aquele bichinho nojento pra cacete, uma das cenas mais angustiantes do mundo do cinema. E uma curiosidade sobre essa cena, os participantes e os atores dessa cena não sabiam que a barriga do ator ia explodir e ia sair de dentro dela um bicho daquele. Foi tudo susto espontâneo, foi tudo feito na hora, sem avisar nada. Alien, o oitavo passageiro, é aquele terror obrigatório pra você que gosta do gênero e é só ir na Star Plus que você assiste. Bom, o terceiro filme disponível no streaming que eu indico para vocês é um filme também sensacional. Até comprei essa semana aí o DVD dele. Eu estou falando dele de 1999, A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair conta a história de um grupo de três amigos, cineastas, que decide ir até uma floresta pra investigar a suposta lenda da Bruxa de Blair. E eles são atacados ali, com certeza eles foram mortos, e logo a polícia encontra as fitas de gravações que esses garotos estavam filmando ali na floresta. E essa fita irá trazer pra nós algo aterrorizante e brutal. A Bruxa de Blair é um marco essencial pra quem gosta do terror, já citou num clássico absoluto. Acho que dificilmente alguém que chegue pra mim e fale, eu não gosto da Bruxa de Blair. Até entendo quem não gosta do segundo filme, porque eu também não gosto. Acho que Bruxa de Blair 2 é uma negação. Aquele livro das sombras que, meu Deus do céu, é muito ruim. Mas o primeiro é um clássico absoluto, um dos melhores filmes do gênero Funt, Funtage, e você só encontra no Star Plus. Bom, o quarto que eu vou indicar pra vocês do streaming é ele de 2013. Eu estou falando do remake lá da Morte do Demônio. O nome também é A Morte do Demônio. Isso mesmo, um remake lá do Ash Evil, ao qual esse remake funcionou de uma forma sensacional. Eu gosto bastante desse remake. É um dos melhores remakes já feitos ali de filmes de terror. Onde temos Mia, uma garota viciada em drogas, que junto com seus amigos vão até uma cabana pra ela se livrar desse vício. E logicamente, sempre tem um babaca que encontra algo que não é desse mundo e acaba lendo esse livro aí. É um livro que ele encontra. É, é um livro ali meio estranho, escrito a sangue. Mesmo assim, a pessoa vai ler. Tudo bem. Então, ele acaba lendo esse livro. E quando ele lê esse livro, ele desperta os demônios que estavam adormecendo na floresta. E é quando Mia é possuída por esse demônio. E começa a transmitir demônios atrás de demônios para as outras pessoas que estão dentro da cabana. E cabe esse grupo de amigo tentar sobreviver. A Morte do Demônio de 2013 é aquele filme sensacional, brutal, sangrento e violento que você só encontra na Star Plus. Bom, o quinto que eu vou trazer pra vocês disponível no streaming é ele de 2013. Eu estou falando de Sobrenatural, capítulo 2. Isso mesmo, continuação lá do primeiro filme ao qual Dalton entra em coma ali. Pois ele tem aquele dom de sair do corpo. Ele fica preso no mundo dos mortos lá. Seu pai vai salvar ele e tal. Seu pai retorna com ele e acaba feliz. Só que não. Pois no segundo filme, o pai realmente voltou. Mas não é o pai que voltou. É o corpo do pai. Mas dentro do pai está a alma daquela velha desgraçada que aparece no primeiro filme. Isso mesmo. O Josh ficou preso no mundo dos mortos. Então, essa alma veio no lugar dele. E sua mulher, junto com a mãe do Josh, tentarão salvar ele lá do mundo dos mortos. E, logicamente, que isso será bastante perigoso. Sobrenatural, capítulo 2, ele é tão bom quanto o primeiro filme. Ele consegue assustar. Tem aquele lance lá de pai meio psicopata, tipo horror em MTV, o Iluminado, e que o pai surta. Mas nesse filme tem um caso... É, um caso ali que não é o pai, né? Ele está apenas possuído. O pai dele ficou preso lá no mundo dos mortos. Mas é um filme sensacional. Se você nunca assistiu Sobrenatural, capítulo 2 está disponível no Star Plus. Bom, o próximo disponível no streaming que eu vou trazer pra vocês é um filme lá de 2004, de James Wan. Eu estou falando de Jogos Mortais. Isso mesmo. O primeiro filme e, sem dúvida, o melhor da franquia inteira. A franquia inteira, se eu não me engano, são de nove filmes, né? Contando esse novo que saiu aí esse ano, mais recentemente, que não é tão bom quanto ali os outros. Acho que até... Eu gosto bastante da franquia. Eu acho o primeiro muito bom. O segundo legal. O terceiro legalzinha. O quarto vai dando uma decaída, mas eu não consigo não gostar de nenhum. Só desse novo aí que eu considero o mais fraco. E no primeiro longa, dois caras acordam no banheiro, um médico e um fotógrafo. E eles terão que participar ali de um jogo mortal pela sobrevivência. Ao mesmo tempo que do lado de fora desse banheiro, a mulher do médico está sendo vítima de Jigsaw. Isso mesmo. E esse filme é claustrofóbico pra caramba, pois se passa todo momento ali dentro do banheiro. Os dois personagens algemados pelos pés. E temos famosas cenas ali, bastante perturbadoras. Temos a cena em que o doutor tem que encerrar o próprio pé. É um filme sensacional. E se você quiser rever, vá lá no streaming da Star Plus e assista. E pra encerrar essa lista, com sete filmes de teor disponível no streaming do Star Plus, eu trago ele de 2018, Distúrbio. Distúrbio conta a história de uma garota que teve problema no passado. Então ela decide se internar numa clínica psiquiátrica. Mas quando ela se interna lá, ela começa a ter a sensação que está sendo perseguida por alguma coisa de outro mundo. Mas aí tá aquele porém. Será que realmente ela está sendo seguida por algo ali sobrenatural? Ou será que é apenas fruto da sua imaginação? Pois ela tem um grande distúrbio ali na sua cabeça, por causa do seu passado ali tenebroso. Distúrbio é um filme sensacional, assustador. Ele é um suspense barra terror que prende sua atenção. E tem um plot twist no final, ó. Que vale muito a pena ser assistido. E você só encontra na Star Plus. E é com ele que eu encero essa lista. Então galera do CineDerek, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu estou de volta para vocês com mais conteúdo legal. Fique com Deus. Um beijão, boa segunda-feira e tchau.